Tenho um pouco de dúvida em relação à revisão teórica no projeto de pesquisa. O que se trata? Eu acredito que seja revisão de literatura, não é o que ele está falando? É, revisão teórica, revisão de literatura, revisão bibliográfica, fundamentação teórica no projeto. No projeto. Que é um dos capítulos que a gente explica no curso de projeto de pesquisa. Que, aliás, eu explico do ponto de vista teórico e o Fábio mostra do ponto de vista prático o que você deve colocar especificamente no capítulo de fundamentação teórica. Fundamentação teórica, revisão teórica, revisão da bibliografia, enfim. Do que se trata? Se trata de você demonstrar o quanto você conhece sobre aquele assunto que você está propondo. Então, independente do assunto que você está propondo no seu projeto, tema, problema, objetivo, outras pessoas já trataram sobre isso. Outros estudos aplicaram essa técnica. Outros trabalhos já mencionaram. Você tem os conceitos estruturantes do seu trabalho. Você tem os conceitos que vão nortear o seu trabalho. Então, você, no projeto de pesquisa, você vai fazer uso dessa... Você vai fazer uso de duas ou três laudas, no máximo, né? Para poder explicar. Porque a função ali é você mostrar para o leitor, é você mostrar para o leitor, primeiro, que você sabe do que você está falando, e, segundo, que você tem ideia ali do que está sendo tratado sobre o tema. Eu queria só falar sobre exatamente no projeto de pesquisa. Lembra que projeto de pesquisa, eu estou falando de um projeto inicial de um trabalho que está em andamento, quando eu estou falando do TCC, de graduação de pós, ou existe o projeto de pesquisa, o que a gente chama de pré-projeto, que é aquele que eu vou entregar para uma banca, para um mestrado. Então, esse mesmo nome, ele é utilizado em alguns lugares diferentes. Se eu estou falando desse de graduação, provavelmente, você vai ter que, literalmente, ter o start de cada capítulo, ter o início de cada capítulo, porque você vai engordar esse capítulo quando esse projeto virar o trabalho em si. Agora, se esse for o projeto de pesquisa para você ingressar no mestrado, por exemplo, aí eu endosso já de cara o que o professor Ivan falou. É hora que você demonstra o seu conhecimento. Então, você vai ver esse nome, às vezes muda de... Você viu que... Revisão teórica, revisão de literatura, desenvolvimento do trabalho, revisão bibliográfica... O professor Ivan falou alguma coisa teórica agora, esqueci agora o que ele falou. Fundamentação teórica, depende do lugar que você está fazendo, tem nome diferente, mas é a mesma coisa. E depende do nível que você está estudando. Quando a gente olha esse pacote, o que vai mudar da graduação para o mestrado é o nível de profundidade. No caso da graduação e pós-graduação, esse tal de projeto de pesquisa, porque é teórica, mas é pesquisa. É, às vezes, chamado de TCC1, de projeto 1, quando dividi em um semestre e outro semestre. No primeiro semestre, você entrega a TCC1, o projeto de pesquisa, o TCC1, e você finaliza no TCC2. E quando você está falando de mestrado, você tem que entregar um projeto de mestrado. Aí sim, ele já tem que estar mais robusto, ele já tem que, dentro daquela limitação de páginas, na verdade, a diferença é que na graduação, você tem quantas quiser, mas num projeto de mestrado, assim, você tem 10 páginas para colocar essa fundamentação que justifique que você manje do assunto nos trinques. Olha só, que maluco. Então, o mesmo tópico serve, não sei se está falando de graduação ou não, mas você perceba que ele pode passear aí de diferentes formas. Tomara que eu tenha ajudado a não te confundir mais. Sobre a revisão teórica para o projeto de pesquisa de TCC de graduação, vocês acham que tem que ter em torno de três laudas? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Por ser só um projeto de pesquisa, achei que seria alguns parágrafos apenas. Não. Por quê? Pensa assim, um projeto de pesquisa, e se a gente está falando um projeto de pesquisa padrão, norma BNT, tá? Cada faculdade é uma faculdade, cada orientador é orientador. O que a gente está trabalhando aqui é com padrão a BNT, ponto. Um projeto de pesquisa de TCC, ele vai ter mais ou menos ali de oito a dez laudas, né, Fábio? No máximo de oito a dez laudas. Se você pegar de oito a dez laudas, então a fundamentação teórica, ela vai ser aproximadamente de duas a três laudas, não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. Se você tivesse ali, ah, é um projeto de pesquisa de quinze laudas, como às vezes acontece no mestrado, né, mas aí já é outra pegada ao mestrado, né? Aí você pode deslanchar um pouco mais no, no, na fundamentação teórica. Mas o padrão, o padrão é de duas a três laudas, não muito mais do que isso. Repito, vai depender das orientações da sua faculdade. Tem faculdade que se apresenta meia lauda e a pessoa aceita, né, aí depende da sua faculdade. Se for, por exemplo, numa federal, se você apresentar meia lauda, não vai ser aceito, né? Se for numa privada, depende muito da privada. Tem privada que aceita, tem privada que não aceita, tem privada que você dá descarga e desce. Tem privada que depende do professor, né? A gente, a gente sabe que, a gente sabe, a gente já falou, eu não, a gente faz um esforço tamanho pra não criticar professor, porque nós somos professores, e eu sei que eu me esforço pra, literalmente, até ajudar os alunos. Inclusive, eu falo pros meus alunos, quando eu dou bronca no aluno, não é porque eu quero ferrá-lo ou que eu tenho tesão em falar ah, mais um retido. Não, é porque eu quero que ele faça direito isso. Porque é horroroso você ler um trabalho ruim. Na verdade, já começa assim, quando chega um trabalho ruim, eu já até tiro o óculos, quando chega um trabalho ruim, você fala assim, ah, não, eu vou ter que avaliar essa porcaria. De verdade, é ruim avaliar trabalho ruim. Por isso que é até fácil dar zero, mas como eu não quero dar zero, aí você fica achando um pelo em ovo ou o contrário. Só que também tem professores que toleram coisas que não devem ser toleradas. Inclusive, acaba aprovando o TCC que talvez não fosse aprovado. Então, às vezes, tem que ter um problema objetivo. Um parágrafo de uma coisa, um parágrafo de outra. Como eu falei, eu já trabalhei em uma instituição grande e tinha o TCC1 e o TCC2. E a parte que eu brigava bastante com os coordenadores, por favor, tenta colocar no TCC2 os orientandos, meus orientandos do TCC1, ou seja, os mesmos que fizeram comigo no semestre passado, eles continuam para finalizar? Porque tinha, nós éramos em orientadores uns quase 20, tá? Era um curso grande, nós éramos em 68 no começo, terminou em 35, mas na época do boom, tinham 20 orientadores. orientadores. Mas quando eu pegava a turma de X ou Y, eu sabia que ia ter um trabalho no TCC2, de TCC1 e de TCC2. E saber que ia dobrar o trabalho. Porque eles aceitavam bastante coisa, não só em volume de trabalho, mas o que estava escrito. E aí eles davam um start, já tem meu problema objetivo e os tópicos do referencial teórico, tá bom. Quando eu chegava na minha mão, eu falei, vixe, como isso passou? Só que o cara tinha uma nota, um 6 de aprovado no primeiro semestre, era até ruim, eu falava, meu, e eu tinha que falar assim, ó, ó, você vai ter bastante trabalho, aí para não ferrar o professor, hoje eu posso falar longe, não, eu falava assim, para não queimar o professor anterior, eu falava assim, ó, você sabe que é muito mais difícil, você passou com 6, porque tá cru o seu trabalho. Eu nem coloquei a culpa, eu falei, tá cru, você tinha que passar com 8 ou 9, porque, e você tem que compensar isso para chegar no 2, ou seja, eu me sentia contando uma lorota para não queimar um amigo, e cheguei a discutir com um desses amigos no corredor, e falava, pô, você não pode fazer isso, porque você mata a gente depois, você mata quem está no 2, mas você percebe, eu estou contando até um, o nosso lado, e o que eu estou te falando, de 20 eram 1 ou 2, mas acontece isso também, né, então depende do professor, na particular permite algumas coisas que não são tão interessantes, mas o que o professor Ivan falou é isso, e a gente acredita que é assim, sem contar capa e sumário, e também sem contar que é um, um tópico por página, problema, pum, próxima página, objetivo, também não é assim, 7 a 10 páginas, na graduação, acaba saindo uma, tranquilamente, um bom trabalho. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado mesmo, a maioria das pessoas, não assiste o vídeo até o final, mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda, e você é uma pessoa interessada, então eu vou te pedir, só mais um minuto, você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página, e se mesmo assim, você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp, e você vai conversar comigo, ou com o professor Fábio, nós estamos aqui para te ajudar, e esse serviço, ele sai muito mais barato, do que você imagina, você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC, agora vai, vai aprender passo a passo, tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência, o seu TCC, e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp, olha, eu não vou mais tomar o seu tempo, acessa tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você, com o seu TCC, pronto, com qualidade, num tempo razoável, e que você seja, muito bem avaliado, pelo seu trabalho, valeu, eu te espero lá.